Vamo que vamo, 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 vem faquinha pra nós? Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partilhas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link está na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte pessoal, ontem eu postei um vídeo contando tudo sobre a mais nova atualização do CSGO. E nessa atualização tivemos o lançamento de uma nova caixa, a Prisma Case. Eu falei sobre todas as 15 caixas lá naquele vídeo. Então caso você queira saber mais sobre essa atualização, assiste o vídeo de ontem ou antes de ontem. Eu não sei quando eu estou postando esse vídeo aqui. Naquele vídeo eu disse que caso vocês deixassem tipo muito, muito, muito like, eu iria fazer um outro vídeo abrindo de 15 a 20 Prisma Case. Só que eu comprei 50. Vocês estão vendo aqui o meu CSGO, né? Inclusive eu estou banido. Mano, eu adoro o da TK. O único motivo de eu não ser global até hoje é porque eu sou a do TK e eu sempre estou tomando ban, né? De qualquer forma, não é assunto do vídeo. Galera, comprei aqui 50. Mano, eu literalmente comprei 50 Prima. Eu falo prima. É 50 Prisma Case. E, mano, vamos torcer para a gente conseguir ganhar pelo menos uma faca nova. Assim, na melhor das hipóteses, a gente pode ganhar uma Safira, uma Ruby, mas assim, a chance é quase... Mano, é 0,0000001%. Mas uma faquinha já está bom. Então vamos aqui comprar 50 chaves, né? Cada chave é 10. Eu paguei em cada caixa aí, mano, cerca de 30 reais, né? Porque ela foi lançada hoje. Então, sim, eu paguei 30 conto de uma caixa. No geral, para gravar esse vídeo, eu gastei mais de 2.060 reais, mano. É muito dinheiro. Vamos comprar aqui 20, mano. Não tem nem como comprar 50 de uma vez. Então vamos comprar 20. Vai gastar 135 dólares. Autorizar. E antes de abrir, pessoal, eu quero lembrar... Vocês sabem, todos os vídeos aqui do canal que ultrapassam 10 mil likes, 124 horas. Tem sorteio de alguma coisa. Porém, no vídeo de hoje, eu quero fazer diferente, mano. Eu quero colocar aqui a meta de 20 mil likes em até 24 horas para eu sortear uma Prisma Case e uma chave da Prisma Case. Então, uma caixa da Prisma Case e uma chave. Então, para participar do sorteio, você tem que deixar o like desse vídeo, ser inscrito no canal e comentar aqui qual dessas skins da coleção você mais gostou. Cara, eu, para ser bem sincero, gostei muito dessa M4A4 aqui em Peror e também gostei bastante dessa AUG. Essas duas skins foram as mais bonitas, na minha opinião. Eu quero que você comente aí quais skins dessa coleção você mais gostou. E daqui 24 horas, caso o vídeo esteja com mais de 21 likes, eu fixo um comentário adiatório e um comentário fixado. Vai levar uma caixinha dessa e uma chave para casa. E aí, mano, se quiser vender bem, se quiser abrir, abre. Beleza? Agora sim, eu acho que nós temos 50 caixas e 50 chaves. Não vou ficar enrolando muito, não, vai. Caixa, é chave 1, caixa 1. Por favor, mano, eu só queria uma faquinha, mano. De preferência, uma Doppler com phase raro. Aqui que a gente começa, Gariuzona, Badge, Stachet Turek, ao menos. Minimal Weir. Hum, tá, mais ou menos, né? Mas um item azul, então não vale a pena. Tem que ser item roxo, Stachet Turek, ou vermelho, ou então item necessariamente raro, né? Que no caso é uma faca. E o que a gente consegue agora? P50, de boa. Factory New, beleza. Vamos lá para mais uma. Uma M4, Imperador, Factory New, Stachet Turek também seria muito, muito bom. Provavelmente pagaria aí, né? Toda a nossa brincadeira. O que que vem agora? P90. Ah, que bosta. Nossa saga aqui em busca da faquinha, mano. 50 chaves. É muita coisa. E achando a gente ganhar só item azul, é muito grande. Eu tô achando que é isso que vai acontecer, mas tudo bem. Vamos, 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 vamos. Não, eu não quero essa MP7. Muito zoada, mano. Eu tô afim. Eu quero faca, velho. Eu quero faca. O meu objetivo aqui é uma faquinha. Sem brincadeira nenhuma. Mais de 5 mil reais em caixas da Valve. E o máximo que eu ganhei foi uma Navad Stachet Turek. Boreal Forest. Fio de teste, assim, tipo de 90 dólares. A gente chegou perto de eu pagar tudo que eu gastei. Então, mano. A chance de eu ganhar uma coisa aqui é muito pequena. Na final de contas, eu sou azarado na Valve. Ai, poderia ter que pegar aquela... Poderia ter que pegar aquela AUG, mano. Poderia ter que pegar aquela AUG. O que a gente consegue agora? Mac10. Eu só queria uma faquinha, mano. Ah, eu podia sim aquela 1. Aquela 1 P top, veio a MP5. Um item roxo. Um item roxo. Deixa eu ver. Minimal wear. Tá. Melhor do que um item azulzão. Vamos ver o que a gente consegue aqui agora. Mais uma P de 50. De boa. Mano, não vai enrolar muito não, senão esse vídeo vai ficar muito demorado. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ai! Mano, poderia ter... Mano, aquela AUG é top. Aquela AUG seria algo legal. Poderia ser aquela AUG. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá pra mais uma caixinha. Eu só quero uma faca, irmão. Só uma faca. Eu tô sentindo que eu não vou ganhar nada. Ah, mano. Olha, essa K é um pouco esquisita, mano. Ela não é feia, mas também não é bonita. Ela é estranha. Mais uma dessa K. Fechou. E não ganhei nada de bom. Passou a AUG. Putz, grila, irmão. Putz, grila, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, não, mano. Por favor. Olha, já foram, nessa brincadeira... Ah, tem... Oito, talvez. Oito, já foram dezesseis. A gente ainda tem muita chance. Mas não é algo tão simples assim. Eu só queria uma faquinha safiri, mano. Só isso. Uma faquinha safiri seria perfeita, mano. Nossa. Seria, mano, fenomenal. Ia pagar, tipo, duas vezes o que eu gastei aqui. Mas é muito difícil. Na real, é quase impossível. A chance é, mano, muito, muito pequena. A gente só conseguiu. Tem azul, cara. Pelo amor de Deus, mano. Pode ser que minha boca seja calada ainda, né? Que eu ganho, sei lá, uma faca, um item vermelho. É, só que mesmo assim, eu não mudo de opinião. Foi o final sendo besteira abrir caixas naval, viu? A gente abriu muitas e até agora não conseguiu nada, 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 nada. Opa, uma UMP. Veio desgastada, bem desgastada, por sinal, né? Fio de Tested. Mas é uma UMPzinha. Da hora, da hora, bacana. Vamos continuar aqui nossa brincadeira. Uma facosa seria, mano, de lindo. Opa, AUG? Opa, veio a AUG de boa, Fio de Tested. Né, não é o float que eu queria, mas veio a AUG Fio de Tested, mano. Pô, da hora. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Vem, faquinha, pra nós. Ficou do lado da Imperador, mano. Ficou do lado da Imperador, mano. Ficou do lado da Imperador, que bosta, cara. Ficou do ladinho da Imperador, pô. Percepcionei, mano. Vem essa casuada agora. Um item vermelho, Factory New, ou até, sei lá, Factory New Star Trek, então, principalmente. Seria demais, seria como uma faca, de verdade mesmo. Ia apagar tudo que a gente gastou aqui. Mas é muito difícil, mano. É muito, muito difícil. É complicado, hein. É quase impossível ver essa desartigo aqui. É um desartigo um pouco estranho, ela parece 3D, mano. O design dela é interessante, é inovador. Parece que ela realmente tem uns cortes, mas não vale a pena, cara. Temos ainda aqui, ó. 5, mas é 8 aqui, né? 5 mais 8, 13. Mais 8, 21. Mais 2, 23. Tá complicado, tá complicado. Só queria a facosa. Tá, zoado. Outra Desert Eagle, de boa. A gente ainda tem bastante chance, mano. E eu só queria uma faquinha, mano. Eu só queria uma faquinha. Tec9. Tec9. Bambu, verde. Minimal wear. Com float de factory new, praticamente. Mas não é o que a gente quer ainda. Eu só quero um M4. Eu não tô pedindo muito. Eu só queria um M4 imperador. Nada mais, cara. De verdade mesmo. Ó, P90, mano. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Não, mano, não. Não, que merda de skin. É, só tô ficando nervoso. Já era pra ter, mano, vindo algo da hora, tá ligado? Um item bom. Por enquanto nada. Olha. Que isso. Eu vou abrir a caixa e fechar rapidinho, assim, ó. Pra não ter interrolação, ó. A gente abre e fecha. É, com certeza vai vir um item bem bosta. Deve ter vir... Não, um item azul com certeza. Um item bem zoado, assim. Bem zoadinho mesmo. Não vou fazer isso, não. Brincadeira, vou sim. É, continua vindo um item zoado. Deixar quieto isso daí. Vamos continuar aqui abrindo na raça mesmo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete mais oito. Quinze caixas. Pelo amor de Deus. Vem algo bom. Vem algo da hora. A casinha. Não é nada disso que eu quero. Eu só quero um item vermelho, mano. Eu só quero uma do Imperador. Nada além. Olha isso, mano. Vamos que vamos, que vamos, que vamos, que vamos. Sai fora. Tá acabando aqui. Tá acabando todas as nossas chances. E, mano, não conseguimos nada. Literalmente nada. Eu tenho muito azar na Valve. Cara, eu perco muito dinheiro aqui, ó. O máximo que vem é isso daqui, velho. O máximo. O máximo, o máximo que vem é isso daqui. Tá acabando, né? Já nas últimas caixas. Já nas últimas chaves. Ferrou, irmão. Essa é a real. Ferrou. Ah, sai fora, cara. É isso, mano. Eu não quero isso, não. Não vamos ganhar nada. Mano, eu tenho experiência aqui com as caixas da Valve. Eu tenho muita gente aqui com esses negócios. Eu sei que, mano, não vai dar nada aqui. Não vai dar nada, 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 nada mesmo. Eu tô sem cueca, viado. Eu tô só de cueca na real, viado. Mano, só porque eu tava falando. Será que o fone tá funcionando ainda? Eu nem sei se o fone tá funcionando. Tá, graça... Mano, nas últimas tentativas nós conseguimos uma estileta com aço de damasco. Eu não tô acreditando, cara. Vocês não tão vendo, mas... Ó, não tem nenhuma ainda disponível no mercado. Vou tentar... Mano, eu vou... Não sei o que eu faço. Vamos terminar de abrir aqui as caixas, que voltam cinco. Mano do céu, a gente é louco, cara. Nossa, eu não creio que a gente conseguiu. Eu não creio que a gente conseguiu, cara. Vamos lá. Mano, eu já consolei mais uma faca, cara. Será muito bom, mano. Caraca, que da hora, velho. Que merda. Que merda. Então, vamos lá, pessoal. Já abri aqui uma pinha. Vamos ver a faquinha, ó. Estileto Damascus 2 Factory New. Cara, eu nunca havia pego antes numa estileto, cara. De verdade, nunca joguei com estileto antes. É a primeira vez que eu tenho uma no inventário, né? Que eu jogo com uma estileto. Mas, mano, sei lá. Eu curti, assim, se fosse um Doppler, um Tiger Tooth, teria sido bem melhor. De verdade, teria sido bem melhor mesmo. Tem uma animação daorinha, cara. Eu, sinceramente, achei que essa faca era bem zoada, mas ela tem uma animação daora. Que ele fica jogando assim. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo, né? Provavelmente eu não vou conseguir agora. Enfim, essa daqui é a AUG, né? A AUG Momentum. Eu gosto dessa skin. Eu já utilizo essa skin pra ump. Eu tenho essa ump em Factory New Start Track. Pra algo que eu também achei bem bacana. Achei bem bonita. Talvez eu pegue uma Factory New Start Track ou não. Porque eu já tenho aquela Akihabara 7. Enfim, rapaziada. De qualquer forma, eu peço, por favor, que você aí que tá vendo esse vídeo, mano, se inscreva. Ative o sininho. Deixa muito like. Com o último like, o sorteio de uma caixa e de uma chave dessa nova Prisma Case. E lembrando também que aqui no canal do Faxo 1337 eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então se inscreva. Ative o sininho. Passe aqui todos os dias nesse horário. Para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e eu, eu e o Funtra aqui. Até o próximo vídeo do canal do Faxo 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho